Olá, pessoal, bem-vindos. Vamos dar início hoje à sequência de aulas do sistema digestório, começando pelas glândulas salivares. Temos três grandes pares, temos três pares de glândulas salivares maiores, que são parótida, submandibular e sublingual. Todas elas são glândulas exócrinas, duas compostas, envolvidas por uma cápsula. Aqui é só um exemplo para falar as estruturas genéricas de todas elas. Isso daqui é a lâmina de parótida e a gente está aqui só para ter uma vista panorâmica corada em HE e todas as três lâminas são de cão, mas a estrutura é semelhante, de um ano. Então, todas elas vão ser revestidas por uma cápsula de tecido conjuntivo com muita fibra colágena, que é essa parte rosa, aqui e aqui. No caso da parótida, essa cápsula é bem espessa, tem muita célula diposa e essa cápsula vai emitir invaginações, aqui e aqui, separando a glândula em vários lobos. Então, tem várias invaginações, essa porção mais escura aqui é a porção secretora da glândula junto com ductos e aqui a organização dela através dos septos de tecido conjuntivo. que são invaginações da cápsula. E esses septos maiores vão emitir septos menores, também de tecido conjuntivo, que vão separar em vários pequenos lóbulos, todos irregulares. E a gente vai ter vários ductos que começam na porção secretora, na porção intralobular, saindo aqui pela porção interlobular, onde estão os septos, até se abrir na cavidade oral. Então, vou começar agora pela glândula parótida, colocando ela no microscópio no aumento de 40 vezes. Agora então, no aumento de 40 vezes, a gente consegue observar um óbulo, aqui, onde tem vários ácinos serosos, que a gente vai ver em maior aumento, que é a porção secretora da glândula, ductos, alguns ductos intralobulares e aqui nos septos de tecido conjuntivo, ductos interlobulares, que estariam entre esses lóbulos. Uma diferença básica entre as três pares de glândulas é o tipo de secreção. A gente tem dois tipos de secreção, só relembrando, lá no início, aí, a aula de tecido glandular. Existe secreção serosa e secreção mucosa. No caso da glândula parótida, ela é 100% serosa. E lembrando que células serosas, normalmente, ela tem uma coloração mais intensa, pelo corante de hematopsilina e osina, ficam mais escuras. E as outras duas vão ser glândulas mistas, vão ser serosas e mucosas. No caso da sublingual, ela vai ser mista com o predomínio de mucosa e na submandibular, ela vai ser mista com o predomínio de serosa. Vou mostrar em aumento maior agora, continuando na parótida, só para a gente ver essas células. Nessa região, observamos algumas porções do lóbulo. Isso aqui, passando no meio, ela é ser rosa com o actelio cúbico, que varia de cúbico simples, absurdo estratificado. Aqui é um ducto, excretor da glândula. Aqui ainda um ducto intralobular. Aqui uma porção do septo. Vasos sanguíneos, tá? Que a gente também, eu esqueci de falar no início, mas os vasos sanguíneos vão acompanhando as ramificações dos septos. E cada porção dessa daqui é o máximo, que a gente chama um conjunto de células secretoras. Aqui tá o núcleo em roxo, citoplasma em rosa. Esse conjuntinho aqui forma um ácino, totalmente seroso, onde vai jogar a secreção aqui, que é uma secreção rica em fluidos, principalmente proteínas. Aqui tem outro ácino, aqui tem outro. São ácinos ácinos irregulares e todos eles serosos. Vou colocar agora só no aumento de quatrocentas vezes, pra vermos esses ácinos. Aqui no aumento de quatrocentas vezes, dá pra diferenciar melhor a porção de ducto e a porção do ácino que é a porção secretora. O ducto varia, né, é um tipo de epitélio. Nesse caso aqui eu tenho um epitélio alto, de cúbico ou cilíndrico. Aqui a luz ou o lúmen, dá pra ver uma porção do ducto aqui, outra porção vindo aqui e se ramificando. E tudo isso aqui em volta são ácinos serosos. Olha, por exemplo, isso aqui é um ácino. Lembrando que um ácino é um conjunto de células, no caso aqui de células secretoras, aqui não tá dando pra ver o lúmen, mas que se abrem num lúmen que vai formando ductos pequenos até se abrirem ductos maiores. No caso das células da glândula serosa, as características principais são, geralmente ela possui um núcleo grande, arredondado, com cromatina frouxa, que aqui dá pra ver o núcleo e uma parte mais pálida. A célula geralmente é piramidal, o núcleo mais um pouco pra região basal e o citoplasma escuro, bem corado. Isso se deve ao fato de ser uma célula que produz muita proteína, muitas enzimas. Lembra que para a síntese de proteínas, precisa ter a transcrição do RNA, que acontece no núcleo, por isso a cromatina está frouxa. E também uma célula que tem muito retículo endoplasmático rugoso, muitos ribossomos, por isso essa coloração é mais intensa. Então, é uma glândula 100% serosa. Todos os ácinos, aqui tem outro ácino, nem sempre a gente vai conseguir delimitar bem todos eles, mas dá pra observar aqui que todos são serosos. Eu acho que isso vai ficar mais claro na próxima lâmina, que vai ter seroso e mucoso, aí a gente vai poder fazer a comparação. Então, isso é característica de glândula parótida. Vou pegar outra agora. Agora, estamos vendo uma lâmina de glândula salivar sublingual, que é uma glândula mista, significa que ela tem porção serosa e mucosa, só que nesse caso, predomina a porção mucosa. Só chamando atenção, aqui é de tonalmente 100 vezes, isso aqui é um septo, semelhante ao que a gente viu na parótida, só que como a glândula sublingual já está muito próxima da cavidade oral e geralmente é menor, ela tem pouquíssimos septos e geralmente é mais organizada. E dá pra diferenciar bem a parte serosa e a parte mucosa. Olha, essa parte aqui mais escura, que fica bem na periferia, é a porção serosa, que é bem pequenininha, e tudo isso aqui é a porção mucosa. Comparando com a lana que a gente acabou de visualizar, olha a coloração, ela é bem mais pálida, a secreção mucosa geralmente não se cora bem, ou ela se perde na hora da preparação da lâmina, ou ela não tem afinidade pelo corante. Então, a célula vai ficar bem pálida ou branca praticamente, e o núcleo geralmente fica achafrado na base. Então, aqui a gente tem um ácido, aqui tem outro, aqui tem outro. A gente pode encontrar ácidos 100% mucosos e também pode encontrar alguns ácidos em que tem a maior parte das células mucosas na periferia que a gente chama de semiluacerosas, que são algumas células serosas achatadas na periferia. Também apresenta ductos, aqui em rosa, olha, aqui a gente tem alguns ductos. Normalmente esses ductos são menores do que a parótida, já que ele já está bem próximo à caridade oral. Vou colocar então no aumento de 400 vezes, só para a gente detalhar essa célula. Então, no aumento de 400 vezes, aqui a gente está vendo a porção do ácido mucoso. Isso aqui estaria equivalendo a uma célula, olha, o núcleo em roxo achatado na base e o ápice cheio de secreção aqui, mucosa que não se cora bem. Aqui estaria o lúmen, onde ela joga a secreção, ou aqui. Então, tem várias aqui, todas com a mesma característica. Aqui do lado, uma porção de um ducto. Normalmente, o ducto se cora em rosa. As células variam de cúbico a cilíndrico. E tem algumas regiões também com tecido, conjuntivo e vasos sanguíneos. Olha, aqui uma hemácia, aqui outra hemácia. E a porção serosa, ela é bem pequena e fica na periferia. Então, mais ou menos aqui, ela não é tão corada igual é na glândula parótida, mas tem um pouquinho aqui também de porção serosa. Então, essa é a característica das glândulas submandibular. É uma glândula exócrina, composta. Ela tem secreção vista, sendo que predomina porção mucosa. Então, ela é serosa e mucosa, predominando mucosa. E a parótida que a gente viu, ela é totalmente serosa. Vamos para a última agora, que é a sublingual. Que ela também vai ser mista, só que ao contrário dessa daqui, ela vai ter um predomínio de serosa. Bem, a última lâmina agora é de glândula submandibular. Aqui está um aumento de 100 vezes. Num campo em que dá para visualizar a porção secretora. E também dá para visualizar algumas porções de septo. Aqui em rosa mais claro, septo. Vai continuando para cá. Aqui também, que é de fibra colágena. E aqui embaixo, que delimita os lóbulos. Também dá para ver nesses septos. Ductos com secreção aqui dentro. Apresentando epitélio cúbico. Ou seu destratificado em algumas regiões. Aqui outro ducto, no septo. Só chamando atenção que, às vezes, algumas pessoas confundem ductos nas glândulas com vasos sanguíneos. Embora aqui tenha parecido cheio de amassas, cheio de sangue, facilita. Mas, mesmo que não tivesse amassas aqui dentro. Dá para diferenciar o que é vaso sanguíneo e que é ducto pelo tipo de epitélio. Aqui o epitélio é cúbico. No vaso sanguíneo, o epitélio é sempre achatado, pavimentoso. Isso aqui é uma veia. Uma veia de pequeno calibre. Ele é cheio de sangue. Aqui é um ducto. Então, vamos à porção secretora. Já nesse aumento, dá para observar que a gente tem umas porções aqui nos ácinos. Que são mais escuras. Que são as porções serosas. Tudo isso aqui, olha. Com o núcleo aqui bem arredondado. Cromatina frouxa. Semelhante ao que a gente viu na glândula parótida. E também tem algumas regiões que aparecem bem mais pálidas. Geralmente com o núcleo mais achatado. Que é o que a gente viu na lâmina anterior. Que predominava na sublingual. Que é a parte mucosa. Então, é uma glândula mista. Tem porção serosa. Tem porção mucosa. Sendo que o que está predominando aqui é a porção serosa. E no meio aqui tem tecido conjuntivo. Em todas elas, aqui não dá para ver bem. Mas se a gente procurar depois em volta dos ácidos. A gente pode encontrar alguns núcleos achatados. Pavementosos. Que são células mioides. Que tem capacidade de contrátil. E ajuda a expulsar a secreção. Nesse caso aqui. Essa lâmina apresentou algumas características. Que são um pouco diferentes do que a gente costuma observar. Nas lâminas de humanos. Que são esse acúmulo de células aqui no meio. Algumas dessas células a gente pode ver depois no aumento maior. São linfócitos. É normal ter linfócitos. Plasmócitos principalmente. É normal ter plasmócitos nas glândulas salivares. Só que geralmente em humanos a gente tem saudáveis em pequena quantidade. Lembrando que plasmócitos é o que produz anticorpo. E na saliva a gente tem bastante anticorpo. Principalmente em GA produzido por plasmócitos. Só que aqui está uma quantidade um pouquinho aumentada. Não sei se é por fato de ser uma lâmina de cão. Ou se esse cão está com alguma inflamação aqui na glândula. Mas de qualquer maneira é essa característica geral da glândula. Ela é mista com predomínio de serosa. Vou colocar no aumento de 400 vezes. Só para a gente visualizar melhor esses ácidos. Bem aqui no aumento de 400 vezes. A gente está vendo os ácidos. Serosos e mucosos. Existem alguns ácidos que são 100% serosos. Como esse. Como esse aqui. E existem ácidos que são misturados. Que a gente chama de ácido celomucoso. Que no mesmo ácido a gente tem célula serosa e célula mucosa. Mas como a gente viu anteriormente. O predomínio aqui é de células serosas. E a célula serosa tem a mesma característica. Que eu escrevi para a glândula parótida. Óleo núcleo arredondado. Cromatina frouxa. Formato geralmente piramidal. E citoplasma bem corado. Já que a secreção é principalmente rica em proteínas. E a célula mucosa também tem as características semelhantes. Ela é mais pálida. Normalmente o núcleo é mais achatado na base. E em volta tem tecido conjuntivo. Olha aqui. Fibra colágena. Fibra colágena. Tecido conjuntivo. Sangue com hemácias. Então essas são as características da glândula submandibular. Então para encerrar a videoaula. Só lembrando que a gente histologicamente aqui. A gente viu as três principais pares de glândulas. Que são parótida. Que é 100% serosa. Sublingual. Que é mista. Com predomínio de seromucosa. Mas com predomínio de mucosa. E submandibular. Que também é mista. Só que com predomínio de serosa. Então é assim que a gente diferencia histologicamente essas três glândulas. Muito obrigada pela atenção. E até a próxima videoaula.